Música Oi, brinquedos e bonitos, tudo bom com vocês? Mais um Quinta Misteriosa e gente Quem me acompanha no Instagram sabe o drama Que tá sendo pra mim essa semana Quase que eu não gravo esse vídeo pra vocês, então ó Vocês tem que me amar muito, compartilhar muito Dar muito like nesse vídeo Porque eu tô doente, tô morrendo, mas Criei forças para estar aqui E gravar esse vídeo pra vocês, que eu sei que se eu não Postar, vocês me matam Como vocês puderam ouvir Aí eu acho que vocês conseguiram escutar Tá chovendo muito, faz tipo Duas semanas, não para de chover nunca Então ou eu esperava parar Ou eu gravava, no caso não vai parar Então vai ter o barulhinho da chuva Antes de eu começar o vídeo, se você gosta Quem tá misteriosa já dá um like pra mim Se inscreve aqui embaixo no canal, se você ainda não tá inscrito Me segue lá no Instagram, porque sempre que roga um drama Tipo esse, é lá que eu converso com vocês Então vai lá me seguir, vai tá aí na tela pra vocês Inclusive, gente, o caso de hoje Que eu vou contar pra vocês não é um caso não solucionado Mas é um caso muito interessante E bizarro Eu não conhecia, vocês me mandaram nos comentários Eu fui pesquisar e falei Mano, o que que é isso? Eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, porque é bizarro Então assim, eu gosto de ter a liberdade de fazer vários tipos de casos pra vocês Casos solucionados, não solucionados Serial killer, casos bizarros como esse Então eu gosto de poder fazer tudo Porque eu sei que no final das contas vocês também gostam Né? Então bora começar Didi Blanchard morava em um pequeno bangalô rosa Em Springfield, Missouri, nos Estados Unidos Com sua filha Gypsy Rose Blanchard A Didi tinha 48 anos de idade E ela era originalmente do estado de Louisiana Nos Estados Unidos Ela gostava de usar roupas coloridas Ela tinha o cabelo castanho cacheado E fazia amigos com muita facilidade Sempre ajudava qualquer pessoa que precisasse E era impossível não gostar dela E ela não trabalhava porque ela cuidava da filha Gypsy em tempo integral A Gypsy era uma adolescente muito pequenininha Ela talvez tivesse 1,5m de altura E a Gypsy tinha uma série de doenças Ela usava cadeira de rodas Por ter distrofia muscular Ela também usava óculos Era bem magrinha E tinha os dentes meio mal cuidados Talvez por falta de higiene Talvez por tomar muitos remédios E ter feito milhões de procedimentos a vida inteira Ela inclusive se alimentava por um tubo Porque segundo a Didi Ela não conseguia mastigar E às vezes elas até saiam de casa Com o tubo de oxigênio Pra Gypsy conseguir respirar direito E as duas eram super queridas pelos amigos e vizinhos Todo mundo gostava delas E se perguntassem pra Didi Qual era o diagnóstico da filha Afinal, o que a filha dela tinha? A resposta era uma longa lista de problemas de saúde Anomalias cromossômicas Distrofia muscular Epilepsia Asma severa Apneia do sonho Problemas de vista E sempre foi assim Segundo a Didi Ela disse que desde que a Gypsy era um bebê Ela sempre teve muitos problemas Ela passou um bom tempo na UTI neonatal Teve até leucemia quando ela ainda era bebê Então, tipo assim Milhões de coisas Tudo que você imaginar De doença possível A Gypsy tinha Então imagina Desde que a Gypsy era um bebê Ela sempre teve muitas doenças Muita coisa Então, obviamente Todos esses procedimentos Todos esses remédios Cobraram um preço nela No seu corpo Na sua voz Tanto que a voz dela era muito fininha Ela era muito magrinha Muito pequena Então, realmente Ela parecia até mais nova Do que ela realmente era Então, por exemplo A Gypsy nunca foi nem pra escola Porque a Didi dizia Que não tinha como Ela ir pra uma escola normal Ela não ia conseguir Acompanhar os outros alunos Ela precisava de cuidado Assim, 24 horas Precisava estar com a mãe 24 horas Pra poder cuidar dela Dar os remédios Fazer todas aquelas Milhões de coisas Que ela precisava E a Didi também falava Que a idade mental da Gypsy Era de uma criança De 7 anos Então, ela realmente Precisava da mãe O tempo inteiro Então, elas não se desgrudavam E apesar de tudo isso Apesar de tantos problemas Tantas doenças Elas pareciam ser muito felizes Elas pareciam assim De fora Parecia a relação perfeita De mãe e filha Melhores amigas Então, ela vestia a Didi Com chapéu Com peruca Com vestido de princesa E sempre que alguém Ia conversar com a Gypsy A Didi lembrava a pessoa Antes Que ela tinha uma idade mental Atrasada Que ela tinha várias doenças Pra pessoa Saber como falar com ela Digamos assim A casa cor-de-rosa Que as duas moravam Foi doada por uma ONG Chamada Habitat for Humanity Que constrói casas Pra pessoas carentes Nos Estados Unidos A casa era equipada Com rampas pra cadeira de roda Banheira de hidromassagem Pra ajudar com os músculos Da Gypsy E o bairro que elas moravam Era bem humilde Tanto que a Didi Sempre projetava filmes Na parede da casa dela No verão Pra as crianças Poderem ir lá assistir Porque era muito mais barato Pra as crianças Conseguirem assistir lá Do que ir até o cinema Que era bem mais caro E aí ela vendia Refrigerante e pipoca Por um preço bem baixinho Pras crianças E todo esse dinheiro Que ela arrecadava Sempre que ela fazia isso Era pra usar Nos tratamentos da Gypsy A Didi ficou muito próxima Da sua vizinha da frente Que era uma mãe solteira Chamada Amy Pinegar E seus quatro filhos Ao longo dos anos E vários cafés e chás Que elas tomavam juntas E conversavam A Didi contou pra Amy Toda a sua história de vida Ela era originalmente De uma pequena cidade Na Louisiana Mas fugiu com a Gypsy Porque ela era vítima De abusos E ela contava Que a gota d'água Foi quando o pai dela O avô da Gypsy Queimou ela com um cigarro Então ela decidiu Abandonar a cidade natal Dela pra sempre E aí as duas se mudaram Já o pai da Gypsy Segundo a Didi Ele era um caloteiro Ele era viciado em drogas Era alcoólatra E ele nunca havia mandado Nenhum centavo sequer Pra ajudar no tratamento Da filha Então ele simplesmente Desapareceu E nunca mandava nada E aí a Amy ouvia Essas histórias E ficava se questionando Mas será que elas realmente São felizes Porque a Gypsy Tem tantas doenças E é só as duas Não tem mais ninguém Porém pra todo mundo Que conhecia elas Parecia que elas realmente Eram muito felizes A Gypsy sempre estava sorrindo E apesar de todos Aqueles problemas Elas eram inseparáveis Então a Amy Sempre tentava ajudar No que ela pudesse Então ela ia ao supermercado Pra elas Ajudava a levar Em consultas médicas Então sempre que ela podia Ela ajudava em alguma coisa A Didi contava pra Gypsy E pra todo mundo Que conheciam elas Que a Gypsy estava em estado terminal Que ela tinha leucemia Distrofia muscular Convulsão Deficiência auditiva Visual Todas essas coisas Então a história delas Essa história de superação De mãe e filha Que apesar de todos os problemas Elas conseguem Ser felizes E seguir a vida Elas acabavam ganhando A ajuda de várias pessoas Elas ganharam viagens Pra Disney Conheceram a cantora Country Miranda Lambert Por intermédio Da fundação Make-A-Wish Uma entidade Que realiza os sonhos De crianças Que sofrem de doenças graves Então a história das duas Era uma pauta perfeita Pra jornal A família que passou Por tragédias e desastres E reconstruiu a vida Apesar de todos os obstáculos Então elas deram Várias entrevistas Pra jornais Eu acho que vocês até Conseguem achar algumas Se vocês procurarem no YouTube Provavelmente deve ter uma ou outra Então tudo parecia bem Até que no dia 14 de junho De 2015 Foi postada uma mensagem No Facebook Da Didi Que dizia A vaca morreu Então a princípio Todo mundo que leu Aquela mensagem Que viu a mensagem Achou que a conta Havia sido hackeada Ou que alguém Tava fazendo alguma brincadeira De mau gosto Até que uma amiga Da Didi Akin Que havia conhecido as duas Em 2009 Numa convenção Ligou pra Didi Ligou lá pra casa Mas ninguém atendeu Então ela e o seu marido David Resolveram ir até a casa Delas pra ver Se tava tudo bem Porque tava todo mundo Ficando preocupado Chegando lá Já tinha uma pequena multidão De pessoas em volta Da casa A casa tava toda fechada Então todo mundo Começou a ficar com medo Até chamaram a polícia Mas a polícia Não tinha nenhum mandato Então eles não podiam Invadir a casa Mas eles não impediram Que o David invadisse Pra ver se tava tudo bem Então o David Abriu uma janela Entrou na casa Pra ver se tava tudo bem As duas já haviam Feito algumas viagens Algumas vezes Viagens médicas Sem avisar ninguém Porém o carro da Didi Tava estacionado Na frente da casa Então isso deixou as pessoas Com mais medo Ele entrou dentro da casa E aparentemente Tava tudo ok Tava tudo no seu lugar Todas as luzes Estavam apagadas O ar-condicionado Tava ligado no máximo Tava tudo no seu devido lugar Não parecia que havia sido Arrombada a casa Ou roubada Ou nada Tava tudo em perfeito estado Inclusive a cadeira De rodas da Gypsy Tava lá também Então a princípio Tava tudo ok Então o David saiu da casa E eles esperaram Pra ver Se as duas iam aparecer Se alguém ia dar alguma notícia A polícia finalmente Recebeu o mandato Pra poder entrar na casa Então às 10h45 Eles arrombaram a porta Entraram dentro da casa Revistaram tudo E quando chegaram No quarto da Didi Eles encontraram o corpo dela Em cima da cama Ela havia sido esfaqueada Até a morte E tinha uma poça de sangue Na cama Que já estava ali Há alguns dias Então não Ou seja Aquilo provavelmente Não tinha acontecido Naquele mesmo dia Mas a Gypsy Não estava lá Então no mesmo dia Quem começou a organizar Uma campanha Pra arrecadar fundos Pra poder fazer O velório da Didi E tava todo mundo Muito preocupado Porque até então A Gypsy não tinha aparecido E todo mundo começou A achar que ela também Tava morta Porque ela tava Sem a cadeira de rodas Sem a mãe Que dava todos os remédios E todo o suporte Que ela precisava Então todo mundo Começou a ficar com muito medo Então a polícia começou A pegar alguns depoimentos Dos vizinhos Amigos Sobre as duas Pra tentar Descobrir o que tava acontecendo E aos poucos Algumas pistas Começaram a surgir E como tava todo mundo Preocupado A Alia Que é filha da Amy Da vizinha Resolveu contar pra polícia Algumas coisas Que ela sabia E que até então Ninguém mais Nem imaginava A Alia tinha 23 anos E ela era muito amiga Da Gypsy As duas eram bem próximas Tanto que ela dizia Que ela era como se fosse A irmã mais velha da Gypsy Porém a Didi Era uma mãe super protetora Elas estavam juntas 24 horas por dia O tempo todo Então eram raros momentos Que a Alia Conseguia ficar sozinha Com a Gypsy Tanto que elas conversavam Através de uma conta No Facebook Que a Gypsy criou Com outro nome O nome era Emma Rose E ela usava essa conta Pra conseguir conversar Com a amiga Coisas que ela não podia Conversar com a mãe Do lado o tempo todo E aí a Alia Começou a mostrar As conversas Que as duas tiveram Pros policiais E nas conversas Do Facebook Eles viram Que a Gypsy contou Que tinha conhecido Um cara Que ela estava apaixonada Que ele era cristão Assim como ela E que ele não ligava De ela ter todos Esses problemas De ela usar a cadeira de rodas E que eles queriam Se casar E ter muitos filhos Porém ela sabia Que a mãe dela Não aprovaria isso De forma alguma Tanto que a mãe dela Não deixava ela Ter contato com muitas pessoas Só quem ela conhecesse mesmo Assim tipo os vizinhos Ou amigos dela E esse cara Que ela conhecia na internet Era o Nicholas Gold John Já fazia dois anos Que eles estavam conversando E namorando Eles até tinham Balado um plano De ir ao cinema A Didi e a Gypsy E ele aparecer lá Pra que ela pudesse Apresentar ele Pra mãe dela Mas ao mesmo tempo Ela tinha muito medo Porque ela sabia Que a mãe não ia deixar E a Lia contou também Que essa não foi a primeira vez Que elas conversaram Sobre garotos A Didi sempre ficava insistindo Que a mentalidade Da Gypsy Era de uma criança Então pra Lia Era esquisito Pensar que ela estaria Pensando em homens E tal Porque ela pensava Na amiga Como uma pessoa Muito infantil E muito inocente E aí quando os dois Começaram a namorar A Gypsy contou pra Lia Que ela tinha 18 anos E ele tinha 24 Então não era uma diferença Tão grande assim de idade Só que antes de tudo isso acontecer Teve um dia que a Didi Achou algumas conversas E ficou muito brava Com a Lia pediu Pra que ela não conversasse Sobre esses assuntos Com a Gypsy Porque a Gypsy Era muito inocente Ela não queria Que desvirtuassem sua filha E aí ela tirou o computador E o telefone da Gypsy Por um tempo Quando ela descobriu Essas conversas E aí as duas foram parando De conversar Até o momento Que elas nem conversavam mais Então tudo isso aconteceu Um ano e meio Depois dessas conversas Que elas haviam tido No Facebook E que a Lia Estava mostrando pra polícia E rapidamente A polícia conseguiu rastrear Onde o Nicky morava Era numa cidade Bem próxima da delas Então eles foram até lá Pra ver se a Gypsy Estava viva Se a Gypsy estava lá Então no dia seguinte Chegando lá Ele se rendeu rapidamente Pra polícia E lá estava a Gypsy Ela estava bem Estava todo mundo bem Então a princípio Todo mundo ficou muito aliviado Dela estar viva Estar bem Só que depois do alívio Veio o choque Porque como eu disse pra vocês O corpo da Didi Foi encontrado alguns dias depois Então ele já estava lá Alguns dias na casa E quando eles encontraram a Gypsy Ela estava super bem Estava sem andar Na cadeira de rodas Que até então Todo mundo achava que ela precisava Mas ela não estava usando Já fazia alguns dias Ou seja Não tinha nada de errado Com o seu corpo Ela também não estava tomando Nenhum de seus remédios E não estava usando O tanque de oxigênio O cabelo dela estava Curto e espetado Mas ela não era careca Como todo mundo pensava Na verdade A mãe dela raspava A cabeça dela A vida inteira Então todo mundo pensava Que ela não tinha cabelo Ou que o cabelo Sempre caía Por conta dos tratamentos de câncer E apesar de tudo Que tinha acontecido Naquele último dia A Gypsy estava muito bem Ela falava com clareza Estava bem calma E aí ela contou pra polícia Que tudo aquilo Foi uma grande mentira E que quem criou tudo aquilo Foi a mãe dela E todo mundo ficou em choque Quando descobriram isso Porque foram muitos anos Muitos anos mesmo Então como assim Durante todo esse tempo Ela mentiu Sobre essa doença Essa não né Várias doenças E ninguém viu que era mentira Ninguém nem desconfiou Que era mentira E aí a polícia começou A fazer uma investigação enorme Sobre a vida da Didi Pra entender o que aconteceu E aí a verdade começou a aparecer A Didi se chamava na verdade Claudine Blanchard Ela tinha adotado vários apelidos De formas diferentes Descreveu o nome dela Ao longo dos anos Então ela falava Didi Claudine Dino Quando ela chegou em Missouri Ela passou a escrever o primeiro nome Como Claudineia E acrescentou um i no final Do seu sobrenome Mas nem tudo o que ela dizia Era mentira Ela realmente era De uma cidadezinha Chamada Golden Meadow Tinha cinco irmãos E a maioria deles Estavam vivos A mãe dela morreu em 1997 Mas o pai dela ainda está vivo O Rod Blanchard O pai da Gypsy Ainda mora em Louisiana Ele conheceu a Didi Quando ele estava no ensino médio E os dois namoraram Entre quatro e seis meses Quando ela engravidou Ele tinha 17 anos E ela já tinha 24 E a única solução pro Rod Era que eles casassem Mas o casamento não deu muito certo Então depois de alguns meses Eles já se separaram E a Didi tentou voltar com ele Várias vezes Mas isso nunca aconteceu A Gypsy Rose nasceu No dia 27 de julho de 1997 Logo depois da separação dos dois A Gypsy nasceu saudável Segundo o Rod Mas aos seus três meses de idade A Didi se convenceu De que a filha tinha apneia do sono E que ela ia parar de respirar No meio da noite E foi aí que ela começou A levar a Gypsy pro hospital O tempo todo Segundo as lembranças do Rod Os médicos não encontraram Nenhum problema A princípio Mas a Didi tinha certeza Que a Gypsy tava doente Então ela começou A descrever pra Rod Um número cada vez maior De problemas de saúde E pra filha Dizendo que ela tinha Anomalia cromossômica E 500 outras mil coisas Então as coisas logo Começaram a sair do controle A Didi sempre achava Alguma coisa de errado Com a filha Com os médicos Com os remédios Ela já tinha trabalhado Como assistente de enfermagem E gostava de ficar recitando Os termos médicos Que ela conhecia Então a Didi sempre parecia Ter tudo sobre controle Ela tinha resposta Pra absolutamente tudo E aí o Rod casou novamente Teve outros dois filhos E ele e a nova mulher Christy viram a Gypsy Com frequência Na verdade Nos primeiros 10 anos De vida da menina Inclusive tem várias fotos Deles juntos Da família toda Até 2004 Mais ou menos Até que as duas se mudaram Para a cidade de Slidell E lá elas moraram Em casas de governo Elas usavam o serviço Do hospital e da universidade E a Didi sempre dizia Para os médicos Que a filha tinha convulsões A cada dois meses Então ela tomava remédio Para isso o tempo todo Ela insistia Na distrofia muscular Nos problemas de visão Audição O que levou até Uma cirurgia E se a Gibe tivesse Um resfriado Por exemplo A Didi corria E levava ela Para o pronto-socorro Em 2005 A cidade que elas moravam Slidell Foi atingida Pelo furacão Katrina E as duas procuraram Um abrigo Para pessoas com necessidades especiais Na cidade de Conventon Mostrando fotos Da casa destruída E ela dizia Para a equipe do abrigo Que ela não tinha mais O histórico da filha Porque tinha sido Tudo perdido Com a enchente Então como eu já disse Para vocês antes Toda essa história Da mãe e da filha Que superaram tantas coisas Era uma pauta E tanto né Para os jornais Então estava lá Nos jornais o tempo todo E também pegava muito bem Para as organizações De caridade Que resolviam ajudar as duas Porque elas acabavam Aparecendo aí na TV também E aí a Didi e a Gibe Se foram levadas de avião Para Missouri Em setembro de 2005 Eles alugaram uma casa Para as duas Na cidade de Aurora Onde elas moraram Até se mudar Em março de 2008 Para a casa cor-de-rosa Que eu já tinha mostrado Para vocês E diferente do que a Didi Contava para todo mundo O Roger era bem presente Na vida da filha Ele sempre era informado Sobre o estado de saúde da filha Sobre onde elas estavam O que estava acontecendo Ele sabia de tudo Ele mandava mensalmente 1.200 dólares De pensão alimentícia Para a filha E sempre que ela pedia coisas Por exemplo Sei lá Um computador Um Nintendo Wii Qualquer coisa que ela queria Ele sempre atendia os pedidos E sempre mandava para ela Inclusive ele continuou Mandando presentes E a pensão Depois que ela já tinha Completado há 18 anos Então ele sempre ajudou Diferente do que ela contava Para as pessoas Dizia que ele era viciado em drogas Alcoólatra Que tinha abandonado as duas Mas na verdade Ele sempre ajudou Ele sempre teve presente Da forma que ele podia Da forma que a Didi Deixava ele estar E aí no aniversário Da Gypsy De 18 anos O Roger ligou Para conversar com a filha Para dar os parabéns E aí a Didi atendeu o telefone E disse que não era Para ele contar Para a filha Que ela estava Completando 18 anos Que ela não sabia Qual era a idade real dela Dizendo que a filha Ainda era muito infantil Que a idade mental dela Era muito atrasada E que ela achava Que estava fazendo 14 anos E não 18 Então pediu para ele não contar Então ele achou melhor Não discutir Acabou aceitando Não falou A idade real para a filha Então assim Ele mandava o dinheiro Todo mês Ele sabia como a filha Estava Conversava com ela as vezes Mas ele não sabia De todas as doações Que elas ganhavam Todas as viagens Que elas faziam Então boa parte Das coisas Ele não sabia Então quando tudo isso aconteceu Começaram a surgir Alguns vídeos na internet E aí o Roger acabou achando um Que ele via a filha Andando pela primeira vez Então a princípio Apesar do choque De tudo que tinha acontecido Ele ficou feliz De ter visto a filha andar Pela primeira vez E a verdade é que Tudo era muito confuso Não só para quem conhecia Gypsy O pai dela Os conhecidos Quanto para ela Tinha muita coisa Que nem ela entendia Tanto que quando a polícia Chegou lá e prendeu os dois Ela disse que tinha 19 anos Mas aí quando pegaram A certidão do nascimento dela Eles viram que ela tinha Na verdade 23 Tudo que ela sabia E tinha aprendido Sobre si mesma Foi o que a mãe contou Pensar que tudo isso Acontecia desde que ela Era muito criança Dá para entender o porquê Quando você é criança Você não discute com a sua mãe As coisas que ela fala Entendeu? Até você ter uma idade Que você consegue pensar E começa a questionar as coisas Por que que isso é assim? Será que isso é verdade mesmo? Por que disso? Por que daquilo? Então foram muitos anos Disso Tipo assim A vida dela inteira Acreditando em todas Essas coisas Acreditando que você é Uma pessoa extremamente doente Quando na verdade Você não é E aí uma das únicas Respostas para toda essa Loucura da mãe dela Que inventava essas doenças É que ela tinha Síndrome de Munchausen Por procuração Que é basicamente Quando a pessoa Finge ou induz Sintomas físicos E psicológicos Para poder ter uma Atenção ou simpatia Muito começou a se questionar Também sobre todos Os médicos Que já atenderam A gipse E nunca descobriram Que na verdade Ela não tinha Nenhuma dessas doenças Em 2001 Segundo alguns registros Médicos encontrados Eles viram que os exames Não identificaram Nenhum tipo de distrofia muscular Problemas no cérebro E nem na medula Mas a Didi insistia Que ela tinha esses problemas Até encontrar um médico Que aceitasse a visão dela E acreditasse em tudo Que ela contava Então a lista de cirurgias Procedimentos Tudo que foi feito Na gipse É gigantesca Tudo começou Desde que ela era muito nova Então é muito difícil Dizer se algum Desses procedimentos Realmente foram necessários Ou não Já que muito do histórico Médico dela Foi perdido no furacão A gipse conta Que teve até uma consulta Em que todos os exames Dela deram normais E o médico pediu Para ela tentar Ficar em pé Imediatamente ela conseguiu E ele disse Não entender por que Ela estava usando As cadeiras de rodas Só que aí a mãe dela Colocava ela na cadeira De novo e dizia Que ela tinha que usar sim Outra coisa Que aconteceu também Foi que em 2009 A polícia recebeu Uma denúncia anônima De maus tratos De uma pessoa dizendo Que não acreditava Que a gipse realmente Tinha todos aqueles problemas Que a mãe dizia Até hoje não se sabe Quem fez essa denúncia Mas aí chegando lá na casa A polícia foi conversar Com a Didi E ela disse Que ela dava datas diferentes Datas de nascimento Diferentes da filha Mudava às vezes O nome das duas Porque ela estava Se escondendo do ex-marido E a polícia acreditou Não pesquisou mais nada O assunto morreu ali Também teve um dia Que a gipse Tentou fugir da mãe Ela conheceu um homem Numa convenção De ficção científica Nessa mesma convenção Foi quando ela conheceu A Kim E aí a gipse começou A se comunicar pela internet Com esse homem Na época Que era 2011 A Didi afirmava Que a filha tinha 15 anos Quando na verdade Ela já tinha 19 E segundo a Kim O homem tinha 35 anos de idade Ele levou a gipse Para o seu quarto de hotel E segundo algumas pessoas Que conhecem essa história A Didi foi atrás dos dois E encontrou os dois lá E aparentemente Ela chegou lá Com papéis Que comprovariam Que a gipse Era menor de idade A Didi sempre controlou muito A vida da gipse Mas depois disso Ela começou a ficar assim 40 mil vezes pior Ela destruiu o computador Da filha Ela já não tinha contato Com praticamente ninguém Fora os amigos E vizinhos deles E aí a partir desse momento Ela já não tinha tipo Mesmo zero Tanto que todas as vezes Que a gipse usava o computador Para conversar com pessoas Era sempre de madrugada Quando a mãe já tinha ido dormir E aqui em conta Que quando isso aconteceu A gipse mudou um pouco Ela ficou mais introvertida Só que ninguém achou Que tinha alguma coisa maior Assim de errado Porque ela parecia estar Como qualquer outro adolescente Ficaria depois de ficar de castigo Digamos assim Então quando a verdade Veio à tona Todos os vizinhos e amigos Se sentiram culpados Por não ter percebido nada antes Porque todo mundo Acreditava na mentira Então todo mundo achava Que ela realmente tinha Esses problemas Ela mesma achou Por muitos anos Que ela realmente precisava Tomar todos aqueles remédios E ter passado por Todos aqueles procedimentos Então eu acho Que é bem entendível Por que ela não conseguiu Contar para ninguém Durante todo esse tempo Não conseguiu levantar A cadeira de rodas Para que as pessoas percebessem Então ela só conseguiu reagir Fazer alguma coisa Depois que conheceu o Nick Dois anos depois Na verdade Que eles já estavam namorando Os dois foram indiciados Por homicídio E a polícia Encontrou várias mensagens Em que eles planejavam tudo A Gypsy dizia Querer matar a mãe dela Para conseguir fugir Desde maio de 2014 O relacionamento dos dois Era bem fantasioso Eles trocavam de nome Vestiam fantasias de personagens No dia do crime Eles esperaram a Didi dormir E aí a Gypsy Deixou o Nick entrar na casa E ele esfaqueou a Didi Enquanto a Gypsy Esperava no quarto ao lado Depois de muito tempo O advogado conseguiu Alguns históricos médicos E ele imediatamente Ligou para o procurador Para tentar fazer um acordo Então no dia 5 de julho A Gypsy confessou Ter cometido um assassinato Não premeditado E o juiz A sentenciou a 10 anos De prisão Que era a pena mínima E ela pode pedir Liberdade condicional Em 2023 Quando ela vai completar 32 anos de idade Ela cumpre a pena Numa cadeia Na cidade de Vandalia Em Missouri O cabelo dela agora Tá comprido A pele tá bonita E saudável Ela não usa mais Aqueles óculos gigantes Infantis Agora ela usa óculos de adulto Hoje ela não toma Nenhum remédio Não teve nenhum problema De saúde Nos últimos anos O advogado até contou Que normalmente As pessoas perdem peso Na prisão Porque a comida é ruim Mas no caso dela Ela engordou mais de 6 quilos Nos 12 meses Que ela passou na prisão Do condado Green Antes dele conseguir Fazer o acordo E em uma entrevista Ela disse que a mãe dela Teria sido a mãe perfeita Para alguém realmente doente Mas ela não é doente E é uma diferença bem grande A Gypsy sofreu abuso psicológico Desde que ela era um bebê E foi forçada a acreditar Em mentiras a vida inteira Ela foi submetida A várias cirurgias Remédios e procedimentos Sem necessidade E no fim Ela só queria escapar E assim Eu nunca dou minha opinião Aqui pra vocês No quinta Mas nesse caso específico Que eu descobri essa semana Que eu não conhecia Gente imagina Você teve a tua vida inteira 23 anos da sua vida Foram uma mentira Tudo que você achava Que conhecia E que você sabia Na verdade Era tudo mentira Você podia ter tido Uma vida normal E todos esses anos Você foi levado a acreditar Que você era extremamente doente Que você tinha que tomar Todos aqueles remédios Imagina A mãe raspava o cabelo dela Porque dizia Que se ela não raspasse Ele ia cair de qualquer forma Então vamos raspar Pra ficar bonitinho Era o que a mãe dela Contava pra ela Então ela sempre usou o cabelo Bem curtinho Careca Então assim Ela passou por muitos abusos Psicológicos E é uma história muito triste Eu fico muito triste Assim com essa história Eu acho que ela não queria Matar a mãe dela Em nenhum momento Ela quis matar a mãe Ela só queria fugir E não sabia como É o que eu acho É realmente muito triste Que a mãe dela tenha feito Todas essas coisas Com ela E um fato interessante Também que eu descobri É que a atriz Joey King Que faz o filme A Barraca do Beijo Da Netflix Tá filmando uma série Chamada The Act Que na tradução seria O Ato E ela vai interpretar A Gypsy Então eles vão contar A história das duas Numa série Ela raspou o cabelo Pra fazer a personagem E eu estou Curiosa Quero assistir Então gente Esse foi o caso de hoje Um caso que está solucionado Mas que eu acho bizarro Parece que é um filme Esse caso Não parece que é verdade Que realmente aconteceu Tem algumas coisas aí No YouTube Então se vocês procurarem Vocês vão achar Algumas entrevistas Da Gypsy Algumas coisas Que tem por aí Então pesquisem Que tem mais coisa Se você gostou desse vídeo Clique bastante em gostei E se inscreve no canal Aqui embaixo Se você ainda não está inscrito Vai lá me seguir Nas redes sociais Que vão estar aí na tela Para vocês Estou sempre por lá E é isso gente Vejo vocês no próximo vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto